A Rosmac Têxtil é uma empresa que atua no mercado nacional, fornecendo e produzindo soluções para a indústria têxtil, com ênfase em três principais áreas. Fixação de tags e etiquetas. Completa linha de pinos de nylon, além de aplicadores manuais e aplicadores pneumáticos de alto rendimento. Corte manual de tecidos. Máquinas de corte elétricas e pneumáticas para qualquer tipo de tecido, com disco e com faca. Remoção de manchas. Para um melhor rendimento, utilize a pistola e o líquido com a estação Tira Manchas, que aumenta o rendimento em até cinco vezes.